Oi gente linda, para quem não me conhece eu sou a Elin Chagas e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo novo para vocês, uma novidade maravilhosa. Bem gente, mas antes do vídeo, antes de mostrar essa novidade, eu já quero que vocês deixem seu like, comentem e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá bom gente? Então vamos para o vídeo. Então gente, a novidade que eu quero mostrar para vocês é essa lixeira aqui da Tramontina. Eu vou mostrar para vocês gente, essa lixeirinha aqui que eu comprei, que é da Tramontina. Para quem já está acompanhando o canal aqui, já está vendo que eu estou fazendo alguns vídeos de algumas coisas que eu comprei. Inclusive essa cuba aqui, vou dar uma miradinha para vocês verem. E aí hoje eu vou mostrar para vocês essa lixeira aqui. A cuba da Tramontina é ótima, é maravilhosa. E eu vou mostrar aqui para vocês, essa lixeira aqui também é muito boa, tá gente? Então vou mostrar para vocês como que ela é na caixinha. Já começa uma parte bem legal dela, que vem com um negocinho aqui para puxar a lixeira. Olha que show. Olha que linda. Ela é de inox, tá gente? Então gente, aqui ó, você vê que ela é linda, ela é de inox. Tem esse cabelo aqui para puxar, ó, levantar ela, segurar. E eu quero mostrar um negócio bem legal aqui para vocês. Olha isso aqui gente, na parte de baixo aqui dela, ela tem um negócio que segura ela no chão. Não sei se vocês estão conseguindo ver agora, tá? Essa partezinha aqui segura ela no chão, então ela não é uma lixeira que fica sambando, né? Ela fica fixa no chão. Aí aqui, vou mostrar a parte de dentro também. Vocês viram aqui que tem a alcinha, olha a parte de trás. Ó, segurou. Ótima para segurar, olha a alcinha. E aqui, vou mostrar a parte de dentro dela. Então gente, essa lixeira aqui, ela é de 12 litros, tá? Então você tem que usar um saco um pouco maior, tá? Vou mostrar a parte de dentro dela. Olha aqui essa parte aqui, ó, para vocês verem. Olha aqui também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, dá para ver, gente. Olha isso, gente. Olha. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem. Olha aqui, gente, isso. Ó. Parece até um espelho. Ela é muito bonita mesmo. Aqui, essa parte aqui, parece ser um nox mais... É... Sei lá. Entendi muito não, mas aqui tá mais, né? Brilhoso, né? Aqui, ó, o címulo da tramontina. Vou mostrar a parte de dentro, que é bem legal. Que é esse baldinho aqui, gente. Olha só. Que baldinho... Opa! Olha que baldinho legal, gente. Tem esse baldinho. Deixa eu tirar a lixeira daqui. Deixa eu botar a lixeira para cá um pouquinho. Deve mostrar os dois. Aí, aqui o baldinho, ó. Gente, olha que legal esse baldinho, gente. Ó. Ele vem com esse negocinho aqui para segurar também ele, ó. Na hora de tirar dali de dentro. E, ó, ele é bem grande, gente. Olha isso. Olha o tamanho. Então, é uma lixeira para 12 litros, tá, gente? E aqui na parte de dentro, vou mostrar para vocês. Olha lá embaixo. É assim. Uma coisa bem legal que eu gostei dela. Então, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo o pedal aqui embaixo, ó. Um pedal bem legal, bem bonitinho. E ela tem um sistema de tie open. Que é o quê? Ela não... Você vai apertar aqui, ó. Ela vai abrir. Mas ela tem esse sistema de tie open. Que você abriu ela. Olha aí. Ela fica. Também. Então, esse sistema aqui é o sistema de tie open. Ela abre e fica. Como eu estou usando, botando, mostrando para vocês aqui em cima. Então, não dá para pisar nela e vocês verem que ela faz isso pisando mesmo. Quando você pisa, ela vai abrir e vai ficar. Vai ficar nesse sistema de tie open. É só você apertar novamente que ela vai voltar. Então, como eu estou utilizando a mão, o pé é mais forte. Então, não está dando... Estou mostrando de um jeito diferente para vocês. Mas um chão, ela é ótima. Vou até mostrar para vocês um chão direitinho daqui a pouco. Então, gente. Além disso, né. Ela tem... Ela tem esse pedal. Ela tem... Essa alça metálica. Eu já mostrei para vocês. Ela é super, ó. Ela mostra direitinho. Parece até um espelho. Ela vem com esse baldinho aqui. Que tem uma alcinha também. E ela, gente. Eu vou mostrar para vocês a dimensão dela. Ela tem 40 centímetros, tá? Esse mesmo. Isso. Ela tem 40 centímetros. Se abrir, ela tem 63 centímetros. E ela tem 12 litros, tá, gente? Ela é de 12 litros, que eu já falava antes. E ela é ótima, gente. Essa aqui tem de 12 litros. Mas tem uma outra maior, que é a de 20 litros. E tem uma outra bem maior, que é a de 30 litros, gente. Mas aí, como é para colocar na cozinha, a gente achou melhor comprar essa daqui. Que é 12 litros, pequenininha. Eu vou mostrar para vocês onde eu boto aqui na cozinha, tá bom? Vou botar o baldinho aqui, para vocês verem também. O saco, como que eu faço. Bem simplesinha. Eu gostei muito dela. Porque essa lixeira aqui, a gente coloca plástico. A gente coloca plástico, papel. Tipo assim, caixa de... Caixa de leite, a gente coloca aqui dentro. Vidro, a gente coloca aqui dentro também. É... Plástico, garrafa de plástico. Porque aqui nessa pia aqui... Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu tenho aqui, uma lixeirinha aqui nessa pia. E aqui em casa, como a gente tem... Gosta de... Muita gente tem muita planta aqui na nossa casa. Aí o que acontece? A gente gosta de fazer adubo. Então a gente joga tudo que é orgânico aqui dentro. Casca, tá vendo? Casca de legume, de verdura. Reste de fruta. A gente bota tudo aqui dentro para usar como adubo. Então essa lixeirinha é só para isso. Reste de comida, né? A gente dá para os animais que tem aqui em casa. Então não precisa jogar na lixeira. E nessa daqui... A gente coloca esses lixos, né? Que dá para reciclar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Bota aqui. Dá uma puxadinha aqui do lado. Bem fácilzinho, ó. Aqui, onde tem um buraco aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu gosto de botar aqui para dentro, no buraco. E boto aqui. A lixeira. Olha aí. Olha, gente. Ela é muito linda, gente. Ela é ótima, tá? Eu já tenho mais... Não sei o preço certo dela. Eu vou ver depois. Aí no comentário. Se alguém quiser saber do preço. Aí eu coloco no comentário, tá? Mas eu queria mostrar para vocês. Que ela é uma ótima lixeira da Tramontina. Que inclusive estou fazendo muita propaganda. Sem ganhar nada. Tá? Dona Tramontina. Mas está aí. A gente gostou muito dela. E eu vou mostrar para vocês aqui o pedal. Só um minutinho. Então, eu coloquei ela aqui no chão. Para vocês verem como é que faz cobrir. No chão. Só pisar. Lá. Opa! Aí você dá uma puxadinha para trás. Tá ficando. Tá ficando. Então, ela está aqui no chão para mostrar para vocês. Ó. Que ele é fácilzinho. Só abrir. Joga o lixo. E ela fecha. Ótimo. A gente gostou muito disso. E tem essa outra parte aqui, né? Que é a que ela abre inteira. Você pode abrir com a mão. Ela vai abrir todinha. Tá? Não vai cair não. Mas, aí depois é só você apertar, ó. Que ela cai sozinha. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti